Marraia, é bonita a tarea, a invitação de parte da Cruz Corá para presidir uma comissão para organizar um evento na benefício da Cruz Corá Aruba, que tomou lugar na luna de setembro, próximo ano. Aqui, um luna, sobre o evento que tomou lugar no ribaixete de setembro. Para nós começarmos, primeiro, o que está importante é que nós estamos sentindo aqui na mesa. Eu quero que, em um momento, nós estamos sentindo para o rato quieto e talvez nós temos um dever para cumprir com ele. Mas, quando nós temos o direito, nós temos o dever de um cidadão para cumprir com ele. Então, pensei que nós estamos aqui no presente. Na mesa aqui, eu vou ter a minha direita de Cruz Corá Aruba, a minha irmã direita, Michel Larrey. Vou ter a minha irmã Robes, a coluna comandante de Cruz Corá Aruba, a senhora Marieta Buanopa, uma pessoa não desconocida em comunidade. Vou ter a senhora Glenda Ahrens, membro da comissão organizadora. Vou ter a minha irmã direita de Cruz, também a Minerva Huisenga, também a Diro de Cruz. Vou ter a minha irmã Erlinda Leisner e também a senhora Filomena Pérez, que está membro da comissão para o evento aqui. O evento, ah, é bonita número de Cupcakes Festival Drive 2014, um festival de cupcakes. O motivo para que um festival de cupcakes, vocês o atendem por nós membros da comissão aqui, mas, em dado momento, é importante para nos informar, o povo de Aruba, é trabalho e tarefa de um Cruz Corá. Uma organização mundial, internacional, como o BBA, que é para nós, que é o primeiro auxílio, que é para nós, que é o naufragão, que é para a Riba Lama, que é para a terra, Cruz Corá está caindo. E se não está na Aruba, só está em todo mundo. Cruz Corá, eu vou respeitar grandemente, para não trabalhar no benefício da humanidade, no benefício de todos, sem contar a idade, raça ou credo. E, depois, nós lhe contamos também, a tarefa, a trabalho de comissão aqui, sem dar nem meça, para que nós estamos aqui. E, obviamente, de ao cabo, agradecer vocês, para vocês na presença e para esse evento aqui. Um éxito!